Top 3, Top 3, Sérgio Veículos, chegou final de semana, final de semana, Top 3, hora de você saber sobre aquele carro que você tanto procura, e ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui com o Sérgio Veículos, está aqui na loja do Sérgio da garagem, Sérgio, Top 3, Top 3 daqueles carros que normalmente dá gosto de ver, né, dá vontade de comprar, sem detalhe, valores que normalmente o pessoal não encontra, são valores um pouquinho abaixo, condição, financiamento, a taxa é bem mais baixa, e vamos mostrar agora, né não? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Alex Gazzoni, eu procurei hoje separar para os nossos clientes do Top 3, três tipos de carro, né, para três tipos de condições, Gol, um City, tá, um Honda Fit e um Corsinha Classic, então nós vamos ter hoje para todos os gostos e bolsos, para arrebentar a boca do balão, Top 3, já vamos começar com tudo, Sérgio, Sérgio, já vamos começar com esse carro aqui, que eu sei que o valor dele de mercado é uma média de 22 mil reais, mas claro, né, Sérgio, aquele descontão que só aqui tem. Gente, esse Alex é demais, ele quer realmente vender barato, e Sérgio Veículos está aqui para fazer isso mesmo, revender realmente barato para vocês. Vamos começar no Top 3, então, com Gol 2013 Flex completo mil, veja bem, esse carro nós vamos pôr no Top 3 hoje, o preço de mercado dele gira em torno de 22 mil reais, mas aqui em Sérgio Veículos você leva bem mais barato no Top 3, adivinha por quanto, Alex? 22 mil, 22 mil, o preço de mercado, normalmente você dá aquele descontão, eu creio que lá, hum, uns 20, Sérgio? Não, Alex, vamos fazer menos para os clientes de Sérgio Veículos? 19, pode ser? Você consegue chegar nos 19 mil, de 22 por 19 mil? Alex, seu pedido não é um pedido, é uma ordem, vamos fazer por apenas 19 mil reais esse Gol 2013 Flex completo. Vai lá, Sérgio, carimba, Sérgio, 19 mil, de 22 mil, Flex, Golzinho Flex, por 19 mil, completo, gente, é completo, e Sérgio, assim dá negócio. Carro apenas com 54 mil quilômetros, veja bem. 54 mil, não está rodado não, 54 mil. Golzinho 2013 com 54 mil quilômetros, 4 pneus novos, apenas 19 mil reais. Ô, Sérgio, eu estou com condição, está sobrando uma grana aí, quero montar um carro melhor, vamos falar desse próximo carro agora? Vamos lá para o carro número 2 do Top 3, fala sobre ele, Sérgio. Alex, você está com a pipoca no bolso, né? Então está com a pipoca no bolso, então vamos fazer esse Honda Fit 2011, veja bem, couro, airbag, ABS, 4 pneus semi-novos, motor 1.5, Flex completo, sabe por quanto? Esse você não vai saber o preço, Alex. Vai ter que vir aqui, Sérgio. Você vai ter que vir até Sérgio Veículos, que a gente vai fazer uma promoção imperdível. Vem correndo para aqui, para o Sérgio Veículos, você vai saber o preço dele e vai levar correndo. Não tem só esse não, tem mais um, tem mais carros, gente, tem mais um, esse está lindão também. Ô, Sérgio, vamos para cá, vamos falar desse próximo aqui. Aqui é aquele que já não está com o bolso tão bufano, mas ainda dá para disponibilizar ali uma verbinha a mais. Ó, veja bem, para quem precisa de um carro econômico e que também custa o benefício excelente e tem um bagageiro razoável, nada melhor que um Corsa Classic, ano 2011, Flex, 4 pneus semi-novos. Esse carro também, Alex, é aquele carro que não é nem tão grande e nem tão pequeno, tem um bagageiro muito bom. Então, esse carro é excelente para a família. Esses carros que estamos mostrando, além de muitos outros, como, por exemplo, Sérgio, fala mais alguns, chegaram, estão recentemente, digamos assim, disponíveis para você poder comprar aqui em Sérgio Veículos. Chegaram vários outros carros além desses aqui. Fala alguns aí, Sérgio. Veja bem, Sérgio Veículos é uma loja que tem carros multimarcas. Então, nós temos aqui Meriva 2008, Fiesta 2013, temos também Astra 2009, Gol 2009. Então, temos vários carros. E tenho também, quero dar uma sugestão. Você que está precisando de um carro até 5, 6 mil reais, venha correndo para Sérgio Veículos. Porque aqui em Sérgio Veículos, esse carro até 6 mil reais, nós parcelamos esse carro no cartão de crédito para você e até 10 vezes sem juros. Veja bem, 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Você tem que vir correndo para cá. Carro de 5 a 6 mil reais, você compra em Sérgio Veículos e 10 vezes no cartão sem juros. Onde você ouviu isso antes? Você compra o carro e parcela no cartão de crédito. É só o Sérgio com essas inovações. Você não tem esse crédito, esse limite no seu cartão? Vai lá, conversa com a mãe, conversa com o primo, conversa com o irmão, conversa com um amigo e você vai pagando aos pouquinhos ali e sai, de repente, de um juros aí que, de repente, não cabe no seu bolso. É uma facilidade dele conseguir financiar esse carro, dividir esse carro, parcelar esse carro. De repente, não tem condição, né, Sérgio? Não consegue passar uma ficha por N motivos, mas ele tem essa disponibilidade no cartão de crédito e aqui ele vai conseguir levar o carro. De uma forma ou de outra? Com certeza. Sérgio Veículos está aqui para tentar personalizar o atendimento a qualquer cliente. Então, você que vem aqui para comprar um carro de 2 mil, 3 mil reais ou até um de 40 mil, o atendimento é o mesmo. A gente sabe que o dinheiro é suado para todo mundo. Então, você vem correndo para cá. Nós estamos na Avenida José Carlos Rueda, número 780, aqui em frente à tradicional Feira do Bosque, ou nos fones 3384-9995, ou no 3382-5615. Ah, Sérgio, não posso ter aí, estou sem condições, por N motivos. Liga aqui para Sérgio Veículos. Sérgio Veículos busca você em sua casa, traz você para cá, para ver se você gosta de algum carro e aí você sair sorrindo com o carro dos seus sonhos. Maravilha, então. Em Sérgio Veículos, com certeza você vai fechar um bom negócio. É lógico que mais fecha negócios aqui em Matão. Sérgio Veículos, uma família aqui, esperando para atender você.